Oi! Sim galera, exatamente isso que vocês leram no título agora, tá bom? Um rosto bizarro no Roblox, velho. Basicamente, galera, como vocês sabem, velho, nós temos rostos no Roblox, velho, que você pode estar comprando e estar equipando e etc, velho. E cara, hoje, galera, eu vou estar criando meu próprio rosto pro Roblox, tá bom, velho? Eu vou criar alguns rostos Roblox, mano, e vou estar usando com vocês nesse vídeo, tá bom, velho? E cara, esse vídeo daqui, velho, ficou muito bom, cara, na moral, mano, tá muito interessante isso daqui, cara. Os rostos que eu acabei criando, os testes, enfim, cara, tá muito interessante mesmo, tá, galera? Então, antes de começar aqui, galera, já queria pedir o apoio de vocês, tá bom? Se inscreve aí se você ainda não é inscrito e também deixa o seu like pra estar apoiando a gente, beleza? E lembrando, galera, eu sei que eu peço isso pra vocês todo vídeo e tal, mas é que é muito importante mesmo, tá bom, velho? Então, se você puder, galera, deixa o like aí, tá bom? Que, cara, quando você deixa o like no vídeo, velho, o YouTube pega e recomenda o canal pra uma outra pessoa, tá bom? E isso daí, galera, vai ajudar muito o canal, velho, a crescer, tá bom, velho? Então, deixa o seu like aí, velho, se inscreve, galera. E também, mano, na compra de books ou premium, mano, vai ter uma opção lá pra você adicionar seu arcode, mano. Você pega lá e adiciona o código do canal, tá bom? O código KING, que daí você vai estar me apoiando muito na compra de books ou premium, tá, galera? E, bom, primeiramente, galera, eu vou precisar de duas coisas, mano, pra poder estar mudando os arquivos do Roblox, tá bom, galera? Eu vou precisar entrar nos arquivos do Roblox, mano, e também do Photoshop, tá, velho? Então, primeiramente, galera, eu vou vir aqui no meu Roblox, mano, vou vir e abrir o local do arquivo, tá, galera? E aqui, mano, eu vou vir em content, textures, vou procurar por UIS, tá bom, velho? E vou procurar agora por... Ah, eu não sei, velho, eu me perdi. Aqui, olha só, galera, aqui tem basicamente o rosto do Roblox, mano. E, velho, se eu, por acaso, galera, eu modificar essa imagem aqui, olha só, e colocar outra imagem aqui, mano, o rosto do Roblox vai mudar, tá bom? Olha só, galera, vou pegar o rosto da Lisa Lisa e vou colocar aqui, olha só, vou basicamente substituir, tá bom, velho? E agora, mano, se eu entrar em um jogo aleatório do Roblox, mano, eu vou entrar no Milking, tá bom? Que é o meu jogo do Roblox, cara, literalmente, velho. Eu vou me deparar, galera, com isso daqui, cara. Eu literalmente, mano, consegui mudar o rosto do Roblox, velho. Olha só que doideira, tá bom? Então, galera, eu acho que vocês já entenderam, tá bom? O que eu vou estar fazendo com vocês nesse vídeo. Tá, primeiramente, deixa eu matar o bot aqui. Eu morri, beleza, velho. Eu vou estar, galera, basicamente, mano, mudando o meu rosto do Roblox, mano. Vou estar criando algumas faces e tal, velho. Cara, isso daqui vai ser simplesmente, mano, muito da hora, cara, muito mesmo. E, bom, galera, eu estou aqui no Photoshop, então, velho, porque eu vou ter que criar, basicamente, mano, um projeto aqui, tá bom, velho? E, galera, o primeiro rosto que eu vou fazer aqui, então, velho, vai ser um rosto, tipo, que eu vou tentar realmente fazer, tá bom, velho? Ou seja, vou pegar, galera, vou fazer o sorriso e tal. Olha só, um sorriso bem bonito. Meu Deus, cara, eu não sirvo pra fazer isso, não, velho. Pronto, galera, terminei o rosto, velho. Isso daqui tá uma beleza, velho. Bom, vou salvar aqui dentro, então. Beleza, família. E agora, mano, vou substituir os arquivos, tá, galera? Beleza, deixa eu colocar aqui, então, substituir, ok. E agora, mano, se eu entrar em um jogo do Oblox, mano, é pra tá funcionando essa belíssima face que eu criei, cara. E, bom, galera, acabei de entrar aqui no... Pô, olha só o que aconteceu com o meu rosto, cara, meu Deus, mano. Ô, mano, pior que isso aqui ficou, mano, muito macabro, velho. Meu amigo, vou até tirar uma print, né, família? Eu não perco tempo, não, velho. Mano, isso daqui tá simplesmente, mano, bizarro, velho. Olha que... que feio, cara, que bizarro isso daqui, velho. Mano, eu sabia que eu ia criar uns rosto aí, mano, bem suspeito assim, velho. Mas eu não pensava que eu ia criar isso daqui, cara, um monstro, cara. Mano, se você encontrar isso aqui na rua, velho, saia correndo pra as montanhas, velho. Meu amigo, velho. Mano, esse personagem daqui da frente, velho, dá mais medo do que esse cara que tá aqui atrás de mim, velho. Literalmente, velho. E olha só, galera, agora, mano, eu vou tá criando o Manu King Sus, mano. Exatamente isso, velho. Eu vou só ajeitar aqui, olha só, deixar ele bonitinho, né? Tá ligado, família? Tá, beleza, ele tá bonitinho agora, mano. Eu vou recortar, tá bom? Só pra, né, mano, ficar mais bonitinho, tá ligado? Pra parecer que eu sou profissional nisso, velho. Sendo que, na verdade, eu não sou nem um pouco profissional, velho. Nossa, mano, se você falar que isso daqui tá feio, mano, você tá mentindo, hein, velho. Tá lindo, velho. Beleza, galera? É só eu pegar e substituir a imagem aqui, então. Beleza? E bora lá, família. Nossa, mano, isso daqui vai ficar muito estranho, cara. Meu amigo, velho. E beleza, galera. Entrei aqui, então. 3, 2, 1. E... Piii! Nossa Senhora, velho. Mano, isso daqui ficou muito desalinhado, velho, meu amigo, velho. Tipo, tá fora dos padrões do All Blood, mano. Que negócio estranho, velho. Esse daqui, mano, é ele, mano, o King Suze, mano. E aí, galera, mano, agora eu tô com o rosto da main face, tá bom? Porque eu vou tá modificando ela, tá bom, galera? Meu Deus do céu, isso aqui vai ficar uma beleza, cara. Primeiramente, galera, eu quero estar mudando os olhos dele, tá bom? Eu quero mudar a cor dos olhos e tal, beleza. Eu vou deixar, velho, o olho, olha só, vermelhinho. Eita, tá estranho isso daqui, velho. Ó, vou deixar o olho dele vermelhinho, então, olha só. Ditando jogar videogame, fi, o olho dele tá vermelhão, hein, família. Que isso, velho. Tá, beleza, família. E agora eu vou colocar um detalhezinho, olha só. Uma bolinha branca, né, só pra dizer que é o reflexo do olho dele. Mano, isso daqui tá parecendo Herobrine, hein, família. Que isso, velho. E agora, galera, eu vou cortar, olha só, a sobrancelha dele, velho. Eu vou deixar uns risquinhos aqui, olha só, mais ou menos assim, velho. Aliás, aqui em cima, olha só, pra dizer, mano, que ele tá ligado, velho. Tem uma sobrancelha aí, mano, e estilosa, olha só. Bem assim, boa. Ó, beleza, mano. Ficou muito da hora isso daqui, cara. E agora, mano, eu vou tá reforçando, tá bom? Aqui no Photoshop, velho, pra ficar, né, naquele estilo, tá ligado, família. E agora, galera, eu terminei aqui a parte do olho, olha só. Ficou lindo demais, cara. E agora, mano, a manface vai ser diferente, tá bom, velho? Ela vai ser uma manface, cara. Ao contrário, olha só, vai ser triste, mano. Que tristeza, velho. Mano, isso daqui tá muito estranho, cara. Meu Deus, velho. Tá, galera, agora é só pegar e substituir os arquivos aqui, então. Beleza, velho. E agora, mano, aqui no jogo, galera, tá a manface triste, mano. Mano, queria falar nada não, velho, mas ficou boa, hein, mano. Que isso, velho. Mano, isso daqui, velho, tá melhor do que eu esperava, hein, velho. Ô, pare de me matar aí, hein, mano. Que isso, desumildade, velho. Eu fiquei até triste, mano, depois de você ter me matado. Mas, cara, isso daqui, velho, realmente tá bom, galera. Que bizarro, velho. Como é que... Mano, eu consegui fazer uma face bonita no Roblox, mano. Como, velho? Meu Deus. Deixa eu entrar aqui, velho, pra ver se ele consegue entrar, velho. Ah, ele é burro demais. Ele é burro... E, bom, galera, acabei de entrar aqui no Roblox, mano. E eu fiz a face mais bizarra que vocês vão ver hoje, tá bom? 3, 2, 1... E... Mano, eu fiz literalmente, mano, uma face que tá sangrando, velho. E, né, deu meio errado, hein, família. Que isso, velho. Meio que ela tá... Não tá encaixada direito, velho. Ah, não, mano. Não louco, Roblox. Mas, cara, eu fiz certinho, velho. Mas ela acabou bugando aqui, cara. Olha só que doideira, tá bom, velho. Mas, mano, isso daqui tá bizarro, hein, família. Que isso, mano. Dá até medo, hein, velho. Mano, se eu encontrasse isso daqui na rua, mano, eu ia sair correndo, filho, pra essa casinha daqui. Olha só. Ia correr, velho. Mano, é muito engraçado que esse bicho daqui é burro, hein, família. Ele não consegue nem sequer entrar aqui. É, agora deu ruim. Ó, vem x1, família. Vem x1, mano. É, não aguentou. Mas, galera, olha só. Mano, o vídeo tá chegando ao fim. Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. E lembrando, velho. Mano, se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 desse vídeo daqui, mano. Criando mais outros pro Roblox e tal, velho. Comentem nos comentários, velho, que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá, galera? Que, mano, se vocês deixarem muito like aí, galera. E também, mano, se inscreverem aí no canal, tá bom? Eu vou fazer, sim, uma parte 2, tá, galera? Fazendo mais alguns rostos bizarros no Roblox, velho. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo ou live do canal Avlufolows. E fui! know, Tee Secondly! Tee